Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de status no sap que o ciclão que acaba com ela Novinha, deixa eu falar, hoje a tropa te pega safada Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Leitada, ela quer leitada, leitada Ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela check na cara Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de status no sap que o ciclão que acaba com ela Ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela quer leitada Ela quer leitada, ela check na cara Ela falou pra favela inteira que tá louca e toda aberta Ela botou de status no sap que o ciclão que acaba com ela Ela quer leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela check na cara Ela quer leitada, leitada, ela check na cara